Esse aqui é provavelmente o maior defeito do Black Mythic Wukong, excluindo os problemas de otimização do jogo no Playstation e etc, um problema mais em questão de jogo mesmo, da forma como o jogo é feita. E eu estou comentando sobre isso aqui porque eu quero comentar de alguns assuntos com você. O primeiro é esse aqui que muita gente está começando a falar sobre ele, desse defeito do Black Mythic Wukong. E o outro é sobre o GOT, será que ele ganha o GOT? Será que entre ele e a DLC de Outer Ring, qual tem mais chances de levar o prêmio? Vamos falar sobre isso aqui também. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição para você concorrer para o Playstation 5 e vem comigo para o vídeo. Então, qual que é o defeito do Black Mythic Wukong, tá? Não é a questão do jogo ali. Eu estou falando aqui do level design de Black Mythic Wukong, tá? Da forma como ele é criada e das suas paredes invisíveis. O jogo possui muita parede invisível e isso é algo muito perceptível, tá? Você às vezes está andando, você vai para um caminho, você olha lá, tem uma parede invisível. Parece que dá para você seguir, mas não dá, tem uma parede invisível, tá? Sim, nós sabemos que jogos lineares, eles possuem uma forma de limitar o jogador. Eles colocam uma parede invisível, às vezes, alguns de uma forma mais ali não bem feita, outros mascaram isso. E a forma que fica melhor é uma forma que você consiga mascarar melhor, né? Definir limitações. Nem que seja você colocar montanhas, por exemplo, né? Um relevo mais alto que fique claro para o jogador que aquilo ali é um limite que você não vai conseguir alcançar. O Black Mythic Wukong, entretanto, ele faz algo que parece o oposto. Não foi uma vez, foram muito mais de uma vez, cara, pelo menos umas 5, 6 vezes em que eu me deparei com momentos que pareciam claramente aquilo para mim ser um caminho que eu poderia seguir e que eu teria alguma coisa ali. E não era, era uma parede invisível, cara. Então, em muitos momentos do mapa, ele fica confuso nessa questão. Eles realmente parecem para você que aquilo é um caminho, né? E na verdade não é. Então eu acho que essa questão, essa reclamação da parede invisível faz sentido. Porque ela não é uma parede invisível que você precisa caçar ou você precisa forçar muita barra para você encontrar ela. E você ver, não, ela é algo que o jogo acaba te levando até esse erro. Ele acaba evidenciando mais esse erro da parede invisível. E foram várias vezes que isso aconteceu comigo que eu falava, nossa, isso aqui é um caminho para eu acessar. Isso aqui é uma área que eu vou ter alguma coisa secreta que eu vou conseguir acessar aqui. E não. Tcham, uma parede invisível, né? Só que somando com essa parede invisível, né? A questão do ponto fraco do Black Mythic Wukong. Nós temos um outro problema que eu acho que é o level design dele. E o que acontece aqui? O level design do Black Mythic Wukong, ele é muito idêntico. E tem poucos pontos marcantes, pontos de interesse. Pontos, assim, que você vai conseguir marcar na sua cabeça naquele mapa. Eu vou tentar dar uns exemplos melhores. Mas, basicamente, os mapas de Black Mythic Wukong, eles parecem que foram mapas procedurais gerados. Tipo, gera uma floresta, gera uma montanha pra mim. E eles vão e encapam esse mapa. Então, ah, gera uma área rochosa. E aí, encapa com folhagem. E aí, ele encapa com coisas desérticas, que é o capítulo 2. E aí, no capítulo 3, mesma coisa, só que encapada com área de neve. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Todos os mapas do jogo, eles parecem mapas rochosos com climas diferentes, basicamente. E aí, ele não consegue criar pontos marcantes pro jogador andar no mapa. Sabe algumas raras exceções? Alguns raros momentos no jogo. O que eu quero, vou exemplificar melhor ainda, que eu acho que ainda pode ter ficado confuso. Talvez já tenha acontecido com você mais de uma vez. Você tá andando no caminho no Black Mythic Wukong. E aí, você, ao invés de você tá avançando, você começa a perceber, depois de um tempinho, que você tá voltando o caminho. Porque eles são muito parecidos. Você fala, peraí, peraí, esse inimigo aqui, essa posição desse inimigo. Você, às vezes, vai e marca pela posição do inimigo. E, eu voltei, eu voltei, não é isso. Aí, você vai e volta o caminho de novo. Muitas vezes, você, às vezes, o mapa tem alguns momentos que você, ou, não desbloqueia um... Às vezes, desbloqueia um atalho, ou, às vezes, simplesmente um caminho dá naquele caminho do começo de novo. E você demora a perceber que você voltou pra aquele lugar que você tava. Às vezes, você percebe porque tem um templo ali. E você fala, ah, eu já entrei nesse templo aqui, né, já interagi com ele, então eu já sei onde eu tô. Só que, fora isso, não tem. E eu acho que esse é um problema do jogo em relação a ele não ter mapa, tá? Por quê? Quando você cria um jogo que não tem mapa, ele precisa ter uma forma de deixar o jogador conseguir se guiar mais fácil, mais tranquilamente. Vou dar um exemplo do próprio Dark Souls, que são jogos que não tem mapa. No Dark Souls 1, por exemplo, quando você, sei lá, desbloqueou um elevador que abre um atalho. Na hora que você sai naquele atalho, você olha pela configuração do mapa, seja pelos pontos de interesse, as construções, você olha e fala, ah, eu saí aqui. Ah, eu tô nesse lugar. Você sabe onde você tá. Né, 99% das vezes você vai sair num atalho, você vai olhar e você fala, ah, eu saí aqui, eu tô nesse ponto aqui. Por quê? Os jogos Souls, eles conseguem criar pontos de interesse mais únicos, né, trechos mais únicos, que você consegue, às vezes, visitando uma vez só o mapa, você morrendo, você sabe que, ah, eu tava fazendo esse caminho aqui, mais ou menos, às vezes você pode se perder um pouquinho, mas eu tava fazendo esse caminho aqui, mais ou menos, né, eu sei que é ali que eu tô. Só que o Dark Biffle Kong, não. O mapa do Black Biffle Kong, ele parece totalmente o Frigid Orts Kids, basicamente. Que é aquele mapa horrível de Dark Souls 2, que todo mundo reclama, que é um mapa de neve infinito e você não sabe pra onde você tá indo. Você só tem umas construçãozinhas ali. É muito parecido com isso do Black Biffle Kong, tá? Só que sem a dificuldade do Frigid Orts Kids. Porque o mapa, ele não consegue ter muitos momentos marcantes. Ele é sempre um caminho e rochedos ao redor do... um do lado do outro. E isso não consegue criar uma memória do mapa com o jogador. Então, em muitos momentos, acontece de, pô, eu encontrei um mini-boss ali no meio do caminho. Falo, mano, qual foi o caminho que eu fiz pra aquele mini-boss? Eu não faço a menor ideia. Porque é muito parecido o mapa. É muito trecho que, pô, eu acho que é pra cá, mas você vai ver, você fala, putz, esse trecho é igualzinho, mas não é esse aqui. Então, eu acho que o level design do Black Biffle Kong, ele ficou amador. Amador, eu acho que essa é a melhor palavra. Assim, é um estúdio iniciante, né? Embora ele esteja sendo vendido como AAA, eu acho que vale a pena a gente reclamar das coisas. Ele é um estúdio iniciante e é um negócio que é bom a gente comentar sobre e as pessoas apontarem esse erro no Black Biffle Kong, que o jogo, ele tem a tendência de ser uma trilogia a ideia dele, né? E esse problema aí, né, ele pode ser resolvido, melhorado, nos jogos seguintes. Então, eu acho que é uma reclamação totalmente válida. Não tira a qualidade do jogo pra mim, o jogo ainda é muito divertido, tá? Mas eu acho que se a gente for ignorar, vamos supor, o Black Biffle arrumou todos os problemas de otimização dele. Eu acho que o ponto mais fraco do Black Biffle Kong é justamente o seu level design, é justamente como o seu mapa é construído, a forma como ele ficou. Ele não consegue criar pontos de interesse ou até uma direção artística no mapa que faça você se entender onde você tá ou decorar o mapa. Se eu voltar no capítulo 2 lá, mano, é muito lugar que eu não faço ideia direito como é que eu cheguei ali porque é tudo muito parecido. Então, assim, tá? Esse daí é o ponto mais negativo do Black Biffle Kong, na minha opinião. E tomara que, no jogo seguinte, ele só tenha tendência a melhorar porque o jogo é muito bacana, né, galera? E, né, em relação a essas reclamações, vamos falar agora de coisas boas do jogo também, né? O jogo vendeu muito bem, né? A princípio vendeu 10 milhões de cópias, cara, que número surreal pra esse jogo. É isso, galera. Embora a gente esteja comentando sobre um ponto negativo, o fato é que o jogo é bom. E jogo bom vai vender, né? E é isso, o Black Biffle Kong é um jogo bacana, é carismático a questão dos chefes, eu acho os chefes muito carismáticos, muito legais, as magias, o combate, ele é muito bom, né? E é merecido ele ter vendido esses números aí, cara. É isso, fez jogo bom, vendeu, né? Então vamos entrar no mérito do GOT, porque muita gente está comentando do GOT, Black Biffle vai ganhar, vai não, vai ganhar GOT. É GOT, não é? Então, então, vamos lá. O Black Biffle é um jogo muito bom, ele tem pontos negativos, como eu mencionei aqui. Tem muitos pontos positivos também, né? Que dá pra gente listar. E eu, na minha opinião, eu não sei se ele vai ganhar GOT, assim. Eu acho que ele vai disputar o GOT. Eu acho que ele merece entrar na lista de indicados de game do ano, na minha opinião. Assim, o GOT, ele leva muito em consideração também popularidade do jogo. O Black Biffle deu uma quebradinha na internet aí. Foi um jogo muito popular, tá? Muito na China, mas a China conta. É um... é, são pessoas. É um jogo muito popular. O Overwatch entrou porque ele fez muito sucesso e é muito popular. O Black Biffle merece, pelo menos, ser indicado, na minha opinião. Eu acho muito injusto se ele não for indicado. Claro, vamos ver ainda. A gente ainda tem o resto do ano, jogos pra sair. Mas eu acho que ele merece entrar na indicação de jogo do ano, tá? Se ele vai ganhar ou não, aí já é outra questão, tá? A gente precisa ver qual que vão ser os concorrentes. Esse ano, pra mim, ele não tá igual o ano do Baldur's Gate, que pra mim era quase claro. Assim, eu dava pra colocar até um pouquinho a mão no fogo ali pra falar, ó. Baldur's Gate vai levar o jogo do ano. Era meio impossível não levar. Esse ano está bem mais concorrido e curioso de se ver. E aí entra a indagação. Black Mith, o Kong? Ou DLC do Elder Ring? Qual é melhor? Vamos supor que os dois, não no lote, entrem em uma categoria. Em que os dois dominam. Quem é o melhor? Black Mith ou a DLC do Elder Ring? E aí? E eu acho que talvez vocês vão se surpreender. Ou não. Mas pra mim, o Black Mith ganha da DLC do Elder Ring. E eu vou falar o porquê aqui. Eu amei a DLC do Elder Ring. Ela é maravilhosa. Por si só, eu acho ela me divertiu mais. Eu gosto mais dela do que do Black Mith e o Kong. Eu gosto, sei lá. Eu acho que os dois estão me divertindo pra caramba de qualquer jeito. Sei lá. Talvez dê tempo pra considerar o empate. Mas, a DLC do Elder Ring, ela roda na base do Elder Ring. Que já ganhou o GOT lá em 2022. E fez todo o sucesso. Ele é a base de um jogo que já foi premiado em 2022. A novidade dele era em 2022. O que a DLC do Elder Ring fez, foi expandir mais o Elder Ring. Num mapa novo, com chefes novos. Basicamente foi isso. Ele não traz nada de revolucionário, nada de novo do que a gente já não tinha no Elder Ring. Além de conteúdos novos. Dito isso, o Black Mith é um jogo estreante. O Black Mith também não reinventa a pedra. Embora ele tenha muito carisma, ele seja bem feito. Ele não reinventa a pedra. A pedra é bom, né? Ele não reinventa a roda. Mas, ele ainda é um jogo estreante. Que fez muito sucesso. Fez uma popularidade muito grande. É um jogo com combate muito bom. É um jogo com chefes muito bons. Magia do sistema. Tem esse ponto que a gente alegou aqui. Mas, no geral, ele é muito bom. Então, entre Black Mith e DLC do Elder Ring. Eu acho que o Black Mith tem muito mais mérito pra ganhar. Tá? Dado essas circunstâncias. Eu acho que ele entra algo parecido com o que aconteceu com o Elder Ring. E o God of War Ragnarok. Lembra que a gente falava muito que o God of War Ragnarok. Muitos comentários falam que é uma DLC. Mas, o fato é que o God of War Ragnarok. Ele não evolui tanto em relação ao 2018. Ele aprimora algumas coisas. Né? Embora seja um jogo novo. Eu não considero ele uma DLC. Ele aprimora ali o que ele fez. Mas, ele mantém aquilo ali. Ou seja. Ele não tinha novidade o suficiente. Pra conseguir, pra mim. Ganhar de um Elder Ring lá em 2022. E a gente tem, eu acho que, o mesmo efeito aqui. A DLC, ela não inventa nada. Porque ela é a base. Ela é uma DLC. Ela é a base do... O Elder Ring é a base daquela DLC. Que já ganhou um prêmio lá. Então, eu acho que o Black Myth merece, na frente de Elder Ring, ganhar da DLC de Elder Ring. Tá? Se fosse colocar uma disputa dos dois. Agora, numa disputa geral, a gente precisa ver quais que vão ser os candidatos. Então, o Black Myth e o Kong, pra mim, nesse cenário, ele vai ser superior à DLC de Elder Ring. E eu acho que ele merece mais ganhar o prêmio. Agora, em relação a outros jogos. Né? A gente precisa ver o que vai ser. Vai ser interessante ver. Mas, pra mim, o Black Myth e o Kong é o meu gotzinho. Por enquanto, acho que foi o jogo ali... Um dos jogos que mais me divertiu esse ano. Eu gostei muito dele. Né? Então, eu acho que, por enquanto, ele pode ser o meu got. Eu vou torcer pra ele até o momento aí. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra você. Até a próxima. E tchau, tchau.